Como funciona a chamada contagem recíproca? Contagem recíproca acontece quando o segurado pertence a um regime de previdência social e quer a verbal levar esse tempo que ele tem num regime para o outro. Então, por exemplo, vocês aí que estão doidos para passar no concurso do INSS, vocês vão pertencer, quando passarem, ao regime próprio de previdência social da União. Se vocês estão vindo da iniciativa privada, hoje vocês pertencem a um regime geral de previdência social. E aí, esse tempo de contribuição que vocês verteram para o regime geral de previdência social, vocês vão poder, na hora que passarem, a verbal há no regime próprio de previdência social. E esse tempo vai contar para vocês aposentarem. E vice-versa, a gente pode ter um funcionário público que pede exoneração do cargo e pega esse tempo de contribuição para o regime próprio e vai levar para poder contar para aposentar no regime geral. Isso é a contagem recíproca. E aí, os dois sistemas têm uma lei específica, onde o regime geral indeniza o regime próprio, o regime próprio indeniza o regime geral, porque se o segurado vai para o outro regime, quem vai bancar o benefício dele lá no futuro é esse outro regime. Esse tempo que ele verteu no início da vida dele para o primeiro regime que ele pertenceu, essas contribuições têm que ser repassadas para o outro regime que vai bancar o benefício dele lá no futuro. Isso aqui é a contagem recíproca.